É o Elíptido de Mandela Aê, respeita caralho Esse é o checo do original Tu diz que quem gosta de rua é índio Cê liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Cê liga que eu falo pra tu Indio gosta de fumexota 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 Chocó, chocó, chocadinha, na bicicleta as copas Chocó, chocadinha, na bicicleta as copas Chocadinha, 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 chocadinha A bicicleta as copas A vizinha, a vizinha, a vizinha da sua foda A vizinha da sua foda Vai é respeito al caralho Esse eu te dei conta original Tu diz que quem gosta de Ru é índio Se liga que eu falo pra tudo Diz que quem gosta de Ru é índio Se liga que eu falo pra tudo Que eu gosto de Rubem Xota 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 Num bom dos, N acceptance de должно será des ghost Num bom dos dethados com os que någonting de praga Num bom dos dethados com os que estão aqui Num bom dos dethados com os que estão ali Um bom dos dethados com os que estão aqui Soca, soca, socazinha, na bicicleta as cocotas Soca, 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 soca E o Inundos Vali no Mandelao E o Inundos Vali no Mandelao